Lá no alto do vinhasco Em louvor de uma mulher Que entre todas foi rainha Ela é a mãe de Deus Foi entre as virgens escolhida Pra cuidar e acalentar A quem nos devolveu a vida Olha pro céu do rio De avião ou de navio Que você vai ver De noite e de dia Como um farol a Virgem Maria Nossa Senhora da Penha Bendita seja Nossa Senhora da Penha Bendita seja Nossa Senhora da Penha Rogai por nós que recorremos a vós Olha pro céu do rio De avião ou de navio Que você vai ver De noite e de dia Com um farol a Virgem Maria Nossa Senhora da Penha Bendita seja Nossa Senhora da Penha Bendita seja Nossa Senhora da Penha Rogai por nós que recorremos a vós E aí magazines 19 21 24 22 28